Eu só acho que é o seguinte, uma coisa que você falou que eu achei que foi um pouco demais. Se minha filha for sequestrada, eu não dou um ressentavo pro vagabundo que levar ela... Você tem uma... geralmente quem paga recebe a pessoa? O Silvio Santos poderia pagar, né? Geralmente, em regra, quem paga não recebe. Eu ia querer fazer igual a Rossello, gastar mais do que os caras pediram e ter 38 pessoas presas. Qual foi a história desse cara aí mesmo? Se você paga e recebe de volta, se você paga e recebe e os caras não são presos, vai ter sequestro de novo? Vai. Você negocia com um terrorista? Não se negocia com um terrorista. Você vai dar seu dinheiro, todo o seu patrimônio que seus ancestrais acumularam pra financiar o crime? Não, mas aí... O... O 381, mas se você tiver que salvar a vida dela? A coisa mais importante que existe não é a vida, é o pós-vida, não é isso? Papai vai encontrar você no céu, meu amor. Tchau. Ou não? Não, aí já... Eu acho que não. Aí já não concordo. O que você acha que é pai aí? Você dá o dinheiro lá, dá o Bitcoin pra salvar a vida do seu filho ou não? Tem que ver na hora, né? Daria, não, daria. Eu não concordo com você não, Trezentão. Nisso aí é o seguinte. O certo é você fazer aquela análise de São Tomás de Aquino, duplo efeito. Dar dinheiro pra vagabundo é ruim, mas você não tá tendo isso como seu objetivo. Seu objetivo é salvar a vida da sua filha. Salvar a vida, a vida é algo que tem que ser preservado. Então, você está evitando um mal maior que a morte da menina. Mas pra quem tem Jesus, morrer é lucro ou não? Morrer é lucro. Mas isso aí é pra você, cara. Nós não podemos negligenciar a vida do próximo. A forma de fazer valer as leis de Deus é exercendo... Que nunca aconteça nada com ninguém, né? É exercendo o ministério na Terra. É salvando a vida do próximo, é fazendo o bem pro próximo. Se você tivesse... Se o cara pedisse a você 3 milhões, se o filho ia dar 3 milhões ao vagabundo, ou gastar 4 pra botar 38 pessoas na cadeia? Não, se eu pudesse gastar 4 pra matar os vagabundos e salvar a minha filha, beleza. E tem mais chance de você chegar nela gastando mais, pagando pra gente que corre atrás, né? Tudo bem. Não, aí eu concordo com você. Tem mais chance ou não tem? Aí eu concordo plenamente com você. A vida do vagabundo vale menos um pra mim. Vale menos que merda. Agora, a minha principal preocupação é salvar a menina. Em segundo, matar os bandidos. Não, a minha principal preocupação é a minha salvação espiritual, não é isso? Eu não vou cometer atos. Eu tô negando isso. Aí você não vai perder a minha salvação, porra, por causa da minha vida, nem vida de ninguém, não é isso? Mas o que eu tô falando é que se você pagar o resgate pros bandidos pra salvar a menina, você não tá cometendo nenhum pecado. Rapaz, você tá financiando o crime, bicho. Não, é a doutrina duplo efeito. Você não tá financiando o crime porque você quer. Você tá salvando a vida da menina. Infelizmente, você teve que dar o dinheiro pro bandido. Mesma coisa, se chegar um assaltante lá e falar, passa o dinheiro, você vai financiar ele ou vai tomar um tiro na cara? Você vai financiar ele. Depende de quem seja esse bandido, pra que ele vai gastar esse dinheiro. Talvez eu prefiro morrer, viu? Ah, se for um abortista, né? Depende do que ele vai fazer com esse dinheiro, que é um bandido. Talvez tem situações. Como você já assistiu aquele filme dos cristeiros, a mãe chega pro menino e diz assim... Inclusive, foi amplamente registrado. Esses caras foram canonizados, canonizados não, como é... Beatificados, não é isso? Você já assistiu esse filme dos cristeiros? Que o menino bastava dizer, viva a república, não é isso? É o Beato José del Rio. E a mãe diz, mamãe tá pedindo, eu quero só que você diga. Sim, mas ele nunca poderia negar. Viva Cristo Rei, meu irmão, e quero morrer, não é isso ou não? Aí eu concordo, negar Cristo jamais, aí é melhor morrer mesmo, aliás... Não, é só negar, é só de boca, não sei o quê, não é isso? Aliás, é até melhor morrer assim, porque se você morre defendendo a fé em Cristo... Você vira mártir. Você vira mártir, você tem a coroa de mártires, cara. É uma honra. Acho que Santa Teresa d'Ávila, ela falou, eu quero ir lá pro meio dos sarracenos defender a fé cristã, porque se eles me matarem, eu tenho a coroa dos mártires. Rapaz, eu assisti todos os episódios, é uma texta geológica, não é isso? Era. Não, é uma texta geológica? Era. Eu assisti várias vezes, todos os episódios, você fez uma pesquisa extraordinária do Santos ali, foi do caralho, muito obrigado. Eu vou voltar só por causa disso, cara, é minha honra. Eu acredito que teve o Júlio Zé, que falou, né, que mais vale o sangue dos mártires do que as palavras dos poetas e os pensamentos dos santos, dos filósofos, uma coisa assim. Acabou, tem mais alguma pauta aí? Tem, porra. Alguém pagou aí pra responder alguma porra? Um monte pra caralho. Tem um monte de prexete aí. A gente não sai daqui hoje, porra. Porra, mas toda vez que a gente vem com pressa, velho. Cadê você não esquecer um café aqui? Você tá sacanagem, amigo, velho. Pega o café lá pra ele, ô, Magnata. Pega o café aí. Você já tomou água, tomou café? Pega o café de novo. Eu quero mijar você ficar me enrolando aqui, porra. Pega mais um café pra ele, ô, Magnata. Ó, conta pra gente agora o seguinte. Você contou sempre histórias da polícia. A mulher lá que o filho meteu palada na boca dela com os dentes. Quebrou os dentes da frente da mulher, velho. Não, eu liguei pra mulher. Eu digo pra minha senhora, me conte exatamente o que aconteceu. Aí ela falou assim, ah, você temia, eu dou o que eu quiser. Eu, porra, que conversa é essa? Não é seu filho, rapaz? É foda, é um bunducão do caralho, né? Ah, você temia, eu dou o que eu quiser. Você já sabe que tem uma coisa errada, né? É muito errado. Conta uma outra história aí da polícia. Uma história dessas pesadas, assim, que você já viu. Rapaz, eu já contei várias publicamente, né? Teve uma vez que eu fiquei transtornado, que eu fiquei tendo um pesadelo, eu queria matar o cara. Teve uma discussão de duas crianças num... Como é que chama um pardieiro desses que tem uns apartamentozinhos? Uma criança ficando no corredor brincando. Como é que você chama esses pardieiros aqui? É, que os apartamentos, tipo os kitnets, aí tem uma área comum entre os kitnets, tipo chaves, né? Como é que chama aqueles pardieiros? Um tipo um cortiço lá, no interior da Bahia. Aí a menina, de 3, 4 anos, brigou com o menino de 5, 6. E o menino deu um pau, tomou o brinquedo da menina, a avó da menina se meteu, deu cacete no menino, tomou o brinquedo, devolveu a menina, e a mãe entrou, achou ruim que tinha dado porrada no filho dela e tal. Aí chegou no fim do dia e o filho era filho de um... O menino era filho de um sicário. De um hitman, não é isso que vocês chamam aqui? Matador de aluguel. E o cara tinha um caixão na coxa, o cara tirou tudo de dentro de casa, tocou fogo, tudo que tivesse digital, documenta a porra toda, brocou a casa da mulher, foi tirar a satisfação com a véia, a véia deu testa, aí ele falou assim, você bateu no meu filho, né véia? Você vai sentir o que minha mulher sentiu. E deu um tiro na zona da galinha azul, no triângulozinho da menina. Pou! Da menina? É. Aí a véia veio, madeira na véia, aí veio a filha da velha, madeira na filha da velha, aí encurralou o véio no canto da cozinha, disse, Deite, eu não tenho nada contra você, não tenho nada contra você, Deite. O cara matou a esposa, a filha e a neta do cara, com três tiros, tudo na galinha azul, calminhão, pum, 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 sem nervoso, sem levar voz, sem porra nenhuma. Se você quer a mão ao pé, só bote a mão ao pé, que eu deixo você viver, não tenho nada contra você. Você ia dar a testa no cara ou ia dar a mão ao pé? Ia dar o pé. Falou que o véio fez. Tem! Tu bota pra cima do outro, deu um tiro no pé do véio. Aí eu cheguei pro véio, disse, cara, véi, você não é homem não, véi? O cara matou sua mulher, o cara matou sua filha, o cara matou sua neta na sua frente. Meu Deus. Você não fez nada, véi? Ele ia falar, mulher, arruma outra. Filha, você arruma outra com 70 anos? O quê? Mas não foi isso que o cara lá, o psicopata, falava lá? Não, porque, não sei o quê. O coroa botou pra fuder comigo. O coroa botou pra fuder, ele disse assim, esse cara só vai ser perseguido, só vai ser preso, porque eu tô vivo, porque senão ninguém não quer saber quem foi. Eu sou o único testemunho que eu tinha que viver. Caramba... Ele tá errado? Não. Demorou um ano e meio pra esse cara morrer. Morreu no Vale do Jequiriçá, em Ubaíra. No Ubaíra não, como é? Antes do Ubaíra é... Não é essa questão da cidade. Esse cara demorou um ano e meio, rapaz, eu quis tirar férias pra matar o cara, bicho. Eu pensava constantemente como é que eu fazia pra matar esse cara, véi. Não dá vontade não, véi. O cara matou a criança de três anos na frente da mãe e da avó, véi. Porque a menina... Porque a avó da menina deu um cascudo no filho dele. Caralho, pesado, hein? Pode brincadeira de criança, né? Não, mas falta de respeito de ter batido no filho do cara, não é isso ou não? É, o adulto não devia ter se enfiado assim, não. Você tem uma criança de quatro anos apanhando no ano de seis, você não vai entrar? Não, mas você pode separar, você pode chamar o responsável. E tomar o brincando da mão e dizer, ó, não, não. Dá um grito no guri, não pode não? Isso. Ô, choquei aí e tal. Mas dá um cacete no moleque. Já sabe que tem muito dessa história, né? Mas que fim levou o assassino? Morreu. Mas demorou, eu não sei quem matou ele. Morreu. Mas ele demorou quase dois anos pra morrer. Bem feito. Mas ele morreu em outra região. Daquilo dele ter morrido, deve ter matado gente com uma zurra, não é isso não? Bom, agora tá assando no colo de satanás. Mas aí talvez nem foi Você gostou dessa? Gostei. Não, ontem mesmo a gente estava com um cara que ele contou uma história. Olha a história que o cara contou. O cara contou uma história que a menina chegou no namorado e falou que iria fazer um bagulho a três. É como é a história? Homenagem com dois caras. Gang bang. É. Homenagem com mulher, porra. Homem é gang bang, não é isso? É, pra mim tem dois tipos de homenagem. Homenagem boa e homenagem ruim. O nome de homenagem ruim é gang bang. É, gang bang. Enfim, aí a menina chegou no namorado e falou vamos fazer um negócio a três, não sei o que. Peraí, quem disse isso? Aí, a menina. Aí o namorado, não, que história é essa? Não, vamos fazer o bagulho a três. Trazer outros machos pra comer, ó. Outros machos. Na frente dele. Na frente dele. Aí, ela simplesmente falou pra ele, ó, vai ter que ser o bagulho tudo escondido. Você não pode ver, tem que ser luz apagada e o olho vendado. E o pai da mulher tava no meio. Era o pai da mulher. Era o pai da menina, velho. Meu Deus. Era o pai da menina comendo ela e o namorado junto. O único caso que superou esse foi lá do, como é, perto de lá de, como é o nome? Aqui foi São Paulo, acho que era Araquara, não é isso? Era Araquara? Que a mulher descobriu que o marido torava o pai dela, como é o nome? Esse foi pior, não é isso? Porque foi incesto, incesto adultério, não é isso? Tudo ao mesmo tempo e sodomia conseguiu, só faltou o cachorro, não é isso? Não teve isso aqui? Que a mulher descobriu que o pai estuprou o marido e depois o marido passou a comer o pai, não teve uma conversa dessa, não? Foi. Rapaz, esse cara é terrível, não é, velho? Terrível. Mãe de Jesus. Mas esse daí, sabe quem se fodeu? A mulher. Que ela postou tudo na internet lá, jogou tudo na porra do Twitter. E o pior, é que eu tenho uns brother aqui de Ilan, Instituto Liberal da Alta Noroeste, como é um dos caras que chamam a gente lá? Rodrigo Andofato. Como é uma daquela cidade ali? Arassatuba. Rapaz, eu sempre confundo Arassatuba com Araraquara, acabo contando essa história dizendo que foi Arassatuba, velho. Eu fico injustiçando a cidade, né? Coitado do Ilan. E aí, qual tem alguma história?